Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan, e bem galera, nesse vídeo aqui de hoje eu tô mostrando pra vocês uma CID bem legal Como vocês virem no título, vai ser uma CID um pouco de terror Não é que ela tenha nada especial, nenhum lado, nenhum mob, ou algo amadeçoado, nada desse tipo Apenas foi gerada uma vila dentro da floresta negra que tem a moção do bosque por perto Então acaba sendo uma CID bem legal e vocês vão ver lá como é na prática Então vamos lá, vou colocar aqui, já entrei no mundo com a CID Ok, agora eu vou colocar o TP pra gente conseguir chegar lá mais rápido Só um minuto, vou deixar tudo facilitado pra vocês na descrição do vídeo, beleza? Lá vai ter tanto a CID, o ID da CID, né? Como também vai ter a localização exata que é essa aqui E atenção galera, é bem importante colocar negativo aqui, ó Essas duas posições são negativas Então é só colocar um tracinho aqui antes E prontinho, vamos ser gerado lá no local Opa, já nasci aqui no meio da vila Então galera, bem legal De dia é uma coisa, parece tudo bem tranquilo Deixa eu esperar aqui o mapa carregar, carregar os chunks Beleza, carregou Então pode ver que aqui pertinho dessa vila já tem uma moção do bosque Ela é próxima, tem algumas ainda mais próximas do que essa Porém assim, os dois lugares são bem próximos Só você atravessar esse riozinho aqui, já vai conseguir chegar nessa moção do bosque E por sinal, foi gerado um pouquinho errado aqui Pode ver que normalmente essa parte aqui não é tão grande Então isso aqui deve estar coberto de blocos de pedra Melhor, de pedregulho É realmente porque normalmente ela é gerada em um local plano aqui Foi meio que perto desses morros aqui Então ficou com esse tamanho enorme aqui Mais bem Tá aqui a vila, vocês podem ver que ela é de um tamanho até grande né Pode ver que existe bastante Começa aqui, vai até outro canto ali Por pouco não foi uma ilha aqui Ou se é uma ilha, deixa eu ver Não, não é Pelo menos se for uma ilha é muito grande Então pode ver aqui Eu gosto bastante desse caminho aqui Que é gerado nas vilas Cara, e uma coisa que chamou minha atenção É porque eu achei essa seed bem parecida Com a seed que eu gravei uma série com meu irmão Que foi a seed da nossa série chamada A Lenda do Nu Então a gente gravou nesse bioma aqui de Floresta Negra Justamente porque como vocês podem perceber A mata é bem densa Então realmente dá esse toque de terror a mais aqui Então eu achei bem legal Eu vou colocar a noite pra vocês verem como é que vai ficar Mas antes eu queria reforçar apenas com alguns goles de ferro Caramba, tem uma ravina aqui no meio Não tava prestando atenção quase que eu caía Com certeza deve cair aldeão aqui de vez em quando Ou pelo menos vai cair já como não foi gerado agora Mas é uma seed bem legal Pode ver que é grande mesmo Cara, tem uma igreja aqui Eu até tenho entrado nela também uma hora E vocês vão curtir a vista daqui de cima Então deixa eu subir aqui Cara, olha só que vista bacana Dá pra ver toda a vila E já dá pra você Pular aqui alguns blocos E chegar Em cima de uma casa, cara No teto da casa E também já dá pra você vir andando aqui Dar um pulo Chegar nessa última casa aqui E se você vir um pouquinho mais A frente Já vai dar de cara Com a mansão do bosque Onde tem um monte de desafios Interessantes E invadir essa mansão aqui Não é fácil Ela é muito grande também Então acaba sendo uma aventura bem legal E já fica a minha dica Se você estiver procurando Por mundos Para começar A jogar Minecraft de novo Se não Você quiser iniciar em um novo mundo mesmo Com novos desafios Essa seed aqui é bem legal Você pode dar o TP se quiser Ou se não Você pode ir caminhando Até chegar aqui Só ir marcar a localização Mas cara Local bem bacana Tem a moção do bosque Pra você explorar lá E agora eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou dar um corte aqui no vídeo Vou encher de golo de ferro E vou colocar novo Estou dizendo isso Porque aqui Como fica muito escuro Vai ter muito mob Estou pensando até em colocar No modo sobrevivência Então Me aguardem Ok galera Acabei de voltar aqui Coloquei bastante golo de ferro Também me preparei Construí uma espada extremamente poderosa É muito forte mesmo E vejam só A noite já está chegando O sol se pôndo Mas eu vou adiantar aqui Vou colocar um horário Ainda mais tarde Pra pegar bem a noite Então vamos lá Pronto Está bem escuro A noite vocês já sabem Vai ser gerado Já começou uma batalha ali Vai ser gerado Muito mob hostil E vai ser uma batalha Bem interessante aqui E principalmente porque Aqui a gente está Na floresta negra Então acaba tendo Bastante local Escuro aqui Meu Vamos lá Eu também queria mostrar uma coisa Eu tenho falado aqui Provavelmente Ele ia criar um aldeão Um bicho aqui Opa E de fato caiu Deixa eu só matar esse creeper aqui Vou matar ele agora Crítico Explodiu Achei que eu vou se matar Cadê? Está aqui Cara Eu tenho quase certeza De que ia criar aldeão aqui Eles são muito atrapalhados De fato Isso aconteceu Tem um local aqui nessa vila Que eu também olhei E cara É um local bem interessante Bem bacana Olha Essa parte aqui Tipo A vila Ela é grande Mas também Ela é bem espalhada Então pode ver Que tem As cabanas As casas Não são muito pertas Da outra Então acaba Olha O gole caiu também Cara Vai todo mundo Cai aqui Até eu Cai duas vezes Então pode ver Que é tudo bem separado Aqui tem um espaço vazio A vila Ela para Por um momento Aqui Surge Essa floresta É bem densa A mata Bem fechada E aqui Já Opa Cara Tem muito creeper aqui Deixa eu dar um crítico Beleza E então Aqui já acaba A vila de novo Eu sigo um pouquinho Mais na frente Outro creeper Vem cá Creeper Vem cá Tá brincando Cara Tá brincando de De pega Nossa Tá com repulsão Mas ele vai longe E tem outro aqui Então como eu tava falando Aqui volta Você mata Você mata fechada E mais aqui A frente Tem mais uma Vila E aqui na frente Tem mais uma casa Então é tudo bem separado Deixa eu ver se tem um adeão dormindo aqui E não tem É pra estar dormindo Deixa eu ver se encontro Algum adeão dormindo aqui Aqui também não Cara Espero que eles não tenham morrido Também não Acho que mais no meio Deve ter Adeão dormindo Deixa eu conferir Naquela casa Lá de cima Rapidinho Deixa eu ver aqui Eita Creeper ferrou Deixa eu entrar na casa É aqui tem Beleza Aqui é o fazendeiro Tá seguro Tem uma surpresinha Aqui de fora Será que dá pra eu quebrar Aqui por fora Eu vou sair por aqui Eu não vou enfrentar Aquele Creeper Frente a frente não Beleza Fugir Falou Creeper Fica aí Vai me seguir Mas deixa ele lá Deixa eu olhar Outra casa aqui Olha só Que perigo Pra o adeão Toda vez que ele acorda Tem que A casa dele já dá De fora pra ravina Ele saindo Tendo que ser aqui pro lado Já tem uma ponte sinistra Aqui também Deixa eu ver se tem um adeão Dormindo aqui Tem sim Cara Você é corajoso Opa E Faltou mostrar Caraca Eu escutaria Faltou mostrar Apenas um local Se não me engano Será que eu consigo Pular aqui Cara Bem difícil Não vou pular ali Consegui O golem O golem Tá meio bonzinho Com esse zumbi Aqui Ok Eu acho que Faltou essa parte aqui Galera Eu acho que Esse local aqui Também é bem interessante Da vila Aqui É aqui mesmo Pronto Aqui do lado É bem escuro E Tem essas casas Bem legais aqui Mas bem O vídeo de hoje Foi esse pessoal Espero que vocês tenham curtido Achei que fosse aparecer Mais mobs Por aqui Até aparecendo Mas tem tanto golem Que provavelmente Eles estão matando Com muita facilidade E não darem tempo Eu tá mostrando pra vocês Mas pessoal Essa vila aqui É bem legal Como vocês viram É bem escura Tem vilas que são bem pequenininhas Tem outras que até são grandes Mas tem uma casa Do lado da outra E eu gostei dessa daqui Porque ela é bem dispersa Pode ver Que quando eu olho aqui Vai ter uma casa Muito legal Opa Cadê o esqueleto Que matou Vem cá Vem cá Aí matei Então é isso pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam De se inscrever no canal E de deixar o like Se vocês tiverem curtido Ah e também nos sigam Em nossas redes sociais Os links vão estar Na descrição do vídeo Beleza? Falou!